Fala pessoal, é inacreditável o que ele fez, o Bruno Luz, ele é cantor, aí ele mistura um pouco de música com humor É um pouco humorista também, anima frente de lojas nos finais de semana E olha aqui, olha só o que ele fez Ele queria que o policial, porque os policiais já sabem quando ele faz isso, tem que segurar ele, para ele não cair de vez Mas aí ele caiu, bora ver Esse Bruno é uma figura Galera, se você gostou, se inscreve no nosso canal Deixa um like para nos ajudar E até o próximo vídeo